A CIDADE NO BRASIL Levou vantagem o Corinthians Fabrício Se ele rolar uma boa, está pedindo o Silvio Fabrício O goleiro pegou, voltou a sobra para o Fernando E o Rafael pegou de novo O Dudu participou do lance, o Corinthians chega O goleiro conseguiu tirar Rafael, a sobra fica aí para o Fernando É o Fabrício, é a rede GOOOOOOOL Fabrício É do Corinthians 22 no segundo tempo O Fluminense estava melhor Mas o Corinthians responde O Fabrício pega da entrada da área E coloca na rede Num golaço do Corinthians Fabrício Um golaço do Fabrício O Corinthians está na frente de novo Corinthians 3 Fluminense 2 Que golaço do Fabrício, hein? É, e que pancado O Rafael não conseguiu nem se mexer Foi realmente uma execução O Fabrício quando domina a bola Ele já domina dando drible No jogador do Fluminense Que fica para trás Não tem recuperação E depois dá uma pancada Bela lua O que é o Fabrício? Ele fez o terceiro gol do Corinthians Fabrício Pé esquerdo do Fabrício A bola passou perto ali Apareceu por ali O Corinthians tenta sair para o jogo Fluminense e Corinthians 0 a 0 Com o lance do Fabrício Encarou legal Tem muita gente pela frente, né? Perdeu uma raspadinha Aí o Silvio Boa jogada do Fabrício Fernando Henrique Vamos ver o ataque do Corinthians Fabrício tentou passar Fabrício outra vez Chegada do Corinthians Fabrício se livrou Pé direito Vinícius Ele se livrou do Márcio E chutou de fora da área O Guadimir Ferreira Do Barueri Que entrou na rodada Eliminado, né? Fabrício tomou a bola do Vitor O passe atrás Para o Fernando Henrique Para o Vinícius Tá lá na área Buscando o Fernando Henrique Tirou o Leandro A bola cai para o Fabrício Bom toque de qualquer Para o Vinícius Guilherme Ele faz o passe Boa em ferro de bola Para o Fabrício Vai para o cruzamento Desvio pela linha de fundo Seria açucarado do Leandro Vamos ver o Fabrício Contra o ataque do Corinthians Atrás do Fabrício Boa jogada do Fabrício O toque ali Do Fernando Henrique Rodrigo Fabrício aperta Consegue ganhar Boa bola para o Fernando E agora Fabrício contra André Jogada de futebol do Fabrício Conseguiu o cruzamento O chute do Vinícius Conseguiu tirar o Marlon Fabrício insiste Aí o Fabrício Limpou todo mundo O Fabrício Pé direito Bem o Rafael Voltou para o Pedro Henrique De novo levantamento A bola foi um pouquinho alta Sobrou para o Fabrício Tentou o drible Ganhou Chegou na linha de fundo Ela não saiu não Vem do Fabrício Girou para levantar na área Subiu Não alcançou A alcança do Ryan Fernando Fabrício Olha o Fabrício Chutou dali mesmo Fabrício Não alcançou Música Música Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah